Boa noite senhores, nós estamos aqui para demonstrar como que funciona um LED RGB, ok? Aqui a gente tem a ligação de um LED RGB, vou estar mostrando o esquemático de ligação no vídeo, tá? É só uma breve explicação aqui, nós temos o LED RGB com as três portas, as três perninhas e uma comum, ela pode ser catodo comum ou anodo comum, ok? Então, utilize aqui, três estores de 300 ohms. Tem uma tensão específica para cada um, mas só que os três que eu estou usando iguais não tem importância que não queimam o LED, ok? E você consegue uma intensidade boa de luz. Então, cada um vai controlar uma cor. Um azul, um verde e um vermelho, ok? Eu estou utilizando três potenciômetros de 20K, né? Para controlar a tensão na entrada do pino do LED, e assim alterar as cores, beleza? Ele tem uma escala logarítmica, então ele não é linear. Você vê que ele demora, depois de um tempo ele começa a dar a maior intensidade. Não é de forma linear a mudança de cor. Então, é só uma observação, ok? O esquemático de ligação é muito simples, e vocês vão poder ver uma breve explicação no vídeo aí. Um abraço, galera. Bom, pessoal. Estamos aqui para verificar como funciona o programa, ok? O programa é extremamente simples. Nós definimos aqui o LED pino do LED azul, pino do LED verde, pino do LED vermelho. Embaixo, nós definimos o potenciômetro para controlar o LED vermelho e o potenciômetro para controlar o LED verde. Aqui a gente faz o setup dos pinos, né? Para dizer que eles são outputs, ok? E aqui a gente faz a leitura do potenciômetro, do valor que está no potenciômetro vermelho e joga numa variável. Pode ser inteira mesmo. Então, isso a gente faz para os três valores. Aqui a gente manda escrever como PWM na saída digital do LED. Então, a gente vê o LED vermelho. Aqui é vermelho sobre o 4, porque a gente precisa fazer uma... uma divisão para poder chegar num valor de 255 ou 256. Então, a gente tem na saída, na verdade, a gente tem 1023 de resolução. o byte, a quantidade de bits que a gente tem no conversor digital analógico do Arduino. Então, a gente tem que fazer essa conversão aqui. a gente pode usar uma função map para mapear a variável, né? Fazer aquela conversão de 1023 para 255. Então, aqui a gente faz... a leitura do LED vermelho. A leitura do LED azul, ok? Então, um programa extremamente simples, fácil de ser implementado. Ok. Valeu, um abraço, galera. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.